Antes de começar o vídeo, é o seguinte, atendendo a muitos pedidos, hoje eu vou jogar o Crossfire Aparentemente teve uma super atualização, 2.0, mapas, gráficos e uma porrada de coisa nova O link tá aí no topo da descrição e é o seguinte, eu vou jogar Crossfire entre as 16 e as 18 horas, tá? Então, baixa o jogo, cria uma conta nova pra você jogar comigo, dá tempo ainda Então clica logo no link que tá aí no topo da descrição e vamos jogar às 16 e 18 E talvez das 16 e 18 eu faça live de Crossfire, beleza? Porque tem o vídeo das 15, tem o vídeo das 17, talvez eu tire o vídeo das 17 e faça live, eu não sei Vão ficando aqui de olho no canal, todos os vídeos hoje vão ter esse avizinho Baixa o Crossfire, link aí na descrição, vai logo pra gente jogar junto hoje de tarde Das 16 e 18 é nóis, bora pro vídeo E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, estamos de volta com o Fallout Chatter Ontem não teve vídeo, me desculpem, então acabei programando mal os vídeos, acabou que faltou um slot pra ele Mas hoje cá estamos com o Fallout Chatter, como eu fiquei um dia sem jogar Vai ter dado algumas bostas, provavelmente eu tô avisando antes E é o seguinte, se você tá boiando, esse jogo aqui, Fallout Chatter é para Android, ele é de graça Você pode jogar também, é só entrar na Apple Store e baixar Ele é um jogo promocional do Fallout 4 e a gente criou a nossa vault aqui A gente tá evoluindo aos poucos Por ser um jogo mobile, ele tem aquele negócio de fazer algo e esperar um tempo Então os episódios talvez não fiquem tão longos quanto vocês queiram Mas vamos de volta pra nossa vault ver o que aconteceu desde a última vez que a gente jogou essa bodega aqui Deixa eu abaixar um pouco o volume, tá muito alto na minha cabeça Pra vocês não muda nada, mas pra mim tá um... Eu falei, tá, cuzão, você tá louco Bom, a gente vai voltar pra vault no último... Tá, eu li um comentário muito bom Eita porra, a galera tá passando necessidade forte aqui Baby novo, ok Segundo baby aqui ganhou um claim Beleza Ó, já fiz tudo já Então tem baby, veio comida, veio eletricidade, veio nível Mas mano, eu não atendi nenhuma das... Eu vou ter que dar os rush, né E ter o pessoal ali na porta Low food supply Então vamos dar rush Vamos dar rush Isso aqui é uma acelerada arriscada que a gente dá nos processos Vamos ver se a gente consegue Beleza, geramos comida Vamos dar um rush aqui embaixo nessa outra cozinha também Ih, carai, deu merda Então enquanto eles vão arrumando ali a gente vai... Ih Tá, não dá porque tá pegando fogo, ok Eita porra, tem uma galera aqui na porta, velho Vamos lá Vamos começar coletando tudo que ele pegou Ele pegou alguns caps, beleza Quem tá aqui, ó Foi alguém que saiu na exploração também, ó Vamos coletar, seja o que ela trouxe Pouca coisa, porque eu tô ligado Coletar pouca coisa, tô ligado Coletar pouca coisa, beleza Esse carinha aqui é novo na vault É o Arthur Fischer Ele é bom em bosta nenhuma A gente vai colocar ele em algum lugar aí Que talvez esteja fazendo falta Vamos ver Vamos arrastar... opa, pega mais água aqui Vamos pegar o Arthur e arrastar ele pra algum canto Aqui, aqui ele não muda nada Aqui ele dá mais um de força Beleza, então Arthur Vamos pra lá Vamos ajudar Cara, tem muita coisa pra fazer Deixa eu ver Missões A gente coletou 100 de água Posso pegar esse negócio Beleza Beleza, beleza, beleza Tá, uma dica, um comentário muito importante Fazer os medpacks Que eu não imaginava muito pra que que serviria É pra que eu possa mandar Os meus... os meus... os meus exploradores Ficarem mais tempo lá na rua Certo? Então é um bagulho que eu preciso fazer É a estação médica Vamos dar um rush na água que eu preciso Vamos dar um rush na energia também Tô ganhando cap pra caralho Essa é a parte boa Beleza Conseguimos a... a questão da energia A gente... beleza A gente cumpriu Falta comida, velho A galera tá passando fome Vou tentar dar mais um rush nessa cozinha aqui Puta que pariu Tô arriscando muito, né, velho Vai pegar fogo ali agora Tá Deixa eu pegar fogo O pessoal lá... Eita porra A tiazinha aqui tá quase morrendo, mano Deixa eu tirar essa tia daqui Urgente E mandar outra pessoa pra cá Vamos ver Quem eu posso colocar pra cá Tem que ser alguém com bastante agilidade Esse brother aqui tá bom Fechou Nem sei quem que foi, mas beleza Tá, eu preciso antes de continuar Por que que o Anthony tá ali O level dele Deixa eu ver se tem alguém morrendo O Anthony tá morrendo, caralho Anthony, meu filho Por que você tá morrendo? Que merda, hein Deixa eu mandar outra pessoa pra cá, vai A Bittercup Caralho, a Bittercup é nível 37, mano Essa mina eu dei muita sorte de ganhar ela, sério Precisa de mais essas maletinhas, né, mano Ah, o pessoal falou pra eu tentar cruzar a Bittercup Com o outro carinha boladão Eu tenho dois carinhas boladão Deixa eu ver aqui a minha lista de Dwellers Ó, é a Bittercup Ela é boladona E o... e a Sarah lá Ah, mas é duas mina Ó, que merda Se fosse uma mina e um cara Dá pra fazer uma galera boladona Mas não dá, não Bom Eu preciso de mais comida Mais água E mais energia ainda, velho A gente vai tentar dar mais um rush na água Vamos arriscar, velho Porque eu tô sem... Como eu fiquei um dia sem jogar Eu me fudi Ih, caralho Vai pegar fogo aqui Oh, fuck Vai morrer gente, mano Esse brother aqui, inclusive Tá com o pé na cova Preciso tirar essa galera Que tá quase morrendo daí E compartilhar a besta pessoal Deixa eu ver Mano, a galera tá triste, velho Olha que bosta Que situação tensa, viu Caralho Tá um caos isso aqui A Jennifer O que a Jennifer tá fazendo? Ela tá no storage A Jennifer vai pra... Eu preciso de um dia de descanso Você vai vir pra cá, Jennifer? E a gente vai mandar alguém daqui pra trabalhar Eita, cuzão Tá todo mundo fodido, mano Caralho Tá todo mundo na merda nessa volte, velho Que bosta Fudeu, mano Fudeu Tá um caos isso aqui Cadê o Michael Day? O Michael Day tá fazendo o que, gente? Meu Deus do céu Como é que eu deixo essas pessoas felizes? Elas têm que ir pro quarto e transar Que bosta, velho Olha, esse brother aqui tá feliz Mas ele tá sem vida Essa mina aqui tá sem vida E tá... Nossa, velho Eu não sei o que fazer, galera Socorro Pior, galera Tá sem comida Nossa, comida já era Caralho Eu não consigo mais dar rush aqui Meu Deus Fudeu Tá um caos, velho A minha cidade tá um caos A minha volta está de ponta cabeça Eu vou colocar esse brother ali Pra ver se a gente melhora a agilidade em uma das cozinhas O pessoal falou que talvez valesse a pena fazer uma grande cozinha No lugar de ter duas cozinhas Talvez Bom, talvez, velho Talvez essa seja a solução O que eu posso fazer? Eu posso destruir isso aqui Vamos lá Sim, eu quero destruir esse quarto E eu quero destruir esse aqui também Como é que eu destruo ele? Beleza, vamos destruir Vamos arriscar, velho Porque tá foda Ah, tem dwellers aqui É só eu passar esse dweller pra cá Ok E aí eu vou destruir essa cozinha aqui também Eu tô destruindo porque... Ok E agora eu vou construir uma cozinha nova Aqui, ó Ué, por que que não virou uma cozinha grandona? Será que eu tenho... Ah, eu tenho que subir ela de nível, pelo jeito Aí, beleza Agora eu tenho uma grande cozinha Ahn, garoto Beleza Aí a gente pega a galera que tiver mais agilidade aqui Então, por exemplo Essa moça aqui A agilidade dela é bem alta Esse moço aqui A agilidade dele é razoável Esse moço aqui A agilidade dele é baixa Essa moça aqui tá triste Esse... Essa galera tá foda também, né? Pera aí Ó, aqui temos uma moça com agilidade alta A gente vai colocar ela pra lá Isso aqui... Quem que precisa disso aqui? Eu preciso de percepção aqui, velho Como é que tá? Vamos ver alguém que tenha percepção Mano, tá um caos A minha cidade tá... Tá um caos Essa é a grande verdade Benjamin Campbell Eu não sei onde ele tá O foda é que não fala exatamente Onde o meu dweller tá também, né? Não fala, tipo, se ele tá... Ah, ele tá parado e tal Vou colocar a Beater Cup aqui Deixa eu ver se eu consigo dar um rush nessa cozinha Beleza Esse rush que eu queria fazer Talvez a gente consiga produzir bastante comida aqui agora Bom, vamos ver se é melhor ou não, né? Se eu for subir isso aqui de nível Eu tenho que pagar mil caps Eu não tenho isso Caraca, velho Tá muito treta Sério Tá muito difícil Ahm... Essa moça tá bem triste Eu preciso... Eu preciso dar um jeito de animar eles Eu não tô conseguindo deixar eles felizes Gente, eu tô meio assustado Aqui dá pra dar mais um rush de comida? Ah, vou me arriscar Foda-se O fogo ali vai ser do caralho, hein? Ai, fodeu Fodeu! Não, infestação de baratas Ai, meu Deus Nossa, deve ter alguém armado ali, mano Aí, mataram Oh, foi de boa, mano Tem um brother armado ali O maluco é zika mesmo, doido Tá, agora eu preciso dar um gás na água E dar um gás na comida, né? Comida tá foda, mano A galera tá passando fome aqui nessa caceta Dá pra dar level up na água aqui? Não, 750, mano É muito caro Energia eu tenho Eu só preciso de comida e água Só, né? Só dos bens mais básicos da humanidade Vamos fazer o seguinte Eu vou construir um segundo negócio de água Aqui Certo? E eu vou fazer um level up nele Beleza É o mínimo de estrutura que eu preciso, né, pessoal? Então não tem muito o que fazer Água Precisa de percepção Então vamos pegar aqui E vamos colocar a gente pra trabalhar aqui, ó Dá pra colocar mais um brother A gente pega alguém com percepção bem alta Que é o Benjamin Campbell Eu preciso dar um jeito de recuperar a vida dessas pessoas E deixar elas felizes, gente Tá muito difícil isso E aí a gente vai dar um rush agora aqui Beleza Olha, a água quase foi Vamos dar mais um rush? Foda-se 36%, arrisquei Ah Então agora se deu fail ali É que vai dar certo Não, não dá Ai meu Deus Puta, alguém vai morrer aqui Eu acho, hein Ainda bem que tem um brother armado aqui, ó Caralho Caralho Muitas baratas Mata a barata O moço ali vai morrer Os dois moços vão morrer Esse moço é muito forte pra ele morrer Mata as barata Morreu Puta merda Revive Ai meu Deus Morreu outro Revive ele também Que caos, gente Tá, mas agora foi, ó A BillerCamp tá matando ali a galera também Mano, e quando eu não tiver dinheiro pra reviver? Tô preocupado A BillerCamp só corre, tadinha BillerCamp, sai daí, vai Vamos pro quarto Você também Eu preciso pegar o pessoal que estiver trabalhando Nossa, velho Tá mó causa As pessoas não tem comida, gente Que absurdo que tá isso aqui Ó o maluco mandando bala na barata Mata a barata Matou a barata Beleza Olha, galera Nem comemora Eles mudam com a carinha triste assim Vai dar merda se eu fizer rush aqui Deixa eu ver como é que tá Essa moça tá triste Esse rapaz tá triste Tá todo mundo triste, gente Socorro Vamos fazer o seguinte Essa galera aqui tem tudo que descansar Mano Essa galera aqui tem que, sabe Curtir a vida um pouco Sai todo mundo daqui Vai Deixa só essa moça aqui Opa Alguém vai transar Olha, as pessoas tão tris Então já tem todo mundo Olha, eles vão pro quarto Transa Agora eles vão ver se eles vão sair felizinhos Aí talvez o sexo Seja a solução da tristeza no mundo É isso que eu estou contando Caralho, eu acho que eu tô olhando muito pra baixo Deixa eu olhar mais pra cima assim Olha, eles tão felizinhos agora Vamos ver se eles vão voltar sorrindo Eu acho que o segredo é que as pessoas Não, eles tão tristes ainda Olha que merda A mina tá grave de triste, gente Que absurdo Como é que eu deixo eles felizes? Socorro Socorro Eu não sei deixar as pessoas felizes, gente Que desespero 49% vai dar merda 38% vai dar merda Eu tenho que deixar as pessoas descansarem É isso? Mas tá todo mundo Mano, tá todo mundo triste, véi Tipo, todo mundo, tá ligado? Não tem uma pessoa feliz aqui no negócio A galera tá exausta A galera tá triste Eu não sei o que fazer, gente Socorro Como é que eu posso deixar eles felizes? Pessoal, eu não sei Eu não sei mesmo Olha, essa moça aqui tá feliz Só você tá feliz, moça Eu só quero pessoas felizes Pessoas sorridentes na minha vida Eu preciso de água e comida Será que se eu atender a necessidade de água e comida Eles ficam felizes? Caralho Eita, cruzão Agora fodeu Agora fodeu que vai morrer gente aqui Cadê? Não pode morrer o da... Ai, essa aqui precisa ficar pra matar os bichos Puta, já sei Vou pegar o pessoal que tá aqui, ó Esses dois tão armados Não, pra cá Vem cá, moço Deixa eu mandar eles aqui pra ajudar na contenção do problema Vai, vai todo mundo pra lá Matar um caos Ah, não, já foi Já resolveu, já Já resolveu, beleza E rush aqui, dá pra dar outro? Agora já era Se eu der rush vai dar merda Eita, galera Ferrou, mano Não tenho comida, não tenho água As pessoas vão morrer de fome e tristeza Eu não sei o que fazer, gente Socorro Mano, eu vou parar por aqui Eu vou parar por aqui porque eu tô desesperado E aí eu conto com o comentário de vocês, velho Me ajudem Deixem comentários aí falando Patife, pra resolver seus problemas Eu tô fazendo isso Pior que eu acho que não vai dar tempo Porque até eu ler os comentários e gravar outro episódio Já era Entendeu? Mas enfim A gente vai ver o que vai acontecer Eu acho que no geral foi uma experiência já bem bacana Caso a série termine Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha Como sempre, eu peço feedback de vocês pra manter essa série Vocês tão estourando os likes dessa série É uma série que tem pouca view, mas muito like Isso é muito legal Porque eu sei que vocês realmente querem que eu continue Então se você realmente quer Não esquece seu joinha e seu favorito Eu vou acabando por aqui porque eu tô desesperado Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha e seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo É... Deu ruim, né? Deu ruim Deu bem ruim Quem que tem mais agility aqui? Vamos ver Ó, tem uma moça que tem bastante agility, ó A Bat Warner Beleza, mandei mais uma pessoa pra lá E vamos tentar dar rush Vai, vamos ver se funciona Eita, cuzão Já era, galera Ferrou Ferrou Quero saber o que eu tenho que fazer Gente, deixa nos comentários Muito obrigado por terem deixado até aqui Abraço do Patoff Até a próxima E... Valeu Tchau